Eu vejo ele! Meu deus! Eu tô na partida andando já e já tava rolando Tinha a porta aí, cuzão Dnida! Dnida! Coelho! Coelho! Conhece com você! Vc! Vc! Dnida! Tá em cima de mim Meu Deus Que maluca Que maluca Que maluca E a péssica A péssica Enemies fodder! E aí É Tipo Que é isso? Tipo 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 É E Eu não eu não Eu 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.